Todos confessaram o crime. Em depoimento à polícia, Carlos Ribeiro Gato, de 34 anos, disse que teria ido à casa da vítima para pagar uma dívida de mil reais. Luciana Pereira da Silva e Josimar Leite da Conceição também estavam com ele. Ao chegar na residência, o grupo teria iniciado um roubo que terminou com a morte do empresário Jailson Teixeira Maciel. Ele foi atingido por pelo menos 12 golpes de faca. Tinha uma criança na casa que não sabemos se a tudo presenciou, mas estava lá. E, como falei, é uma situação que chocou o pessoal do condomínio e até mesmo a própria população. O crime aconteceu na semana passada neste condomínio de alto padrão na zona oeste de Manaus. O grupo chegou a levar pelo menos 25 mil reais. A faca usada para matar a vítima foi encontrada com Luciana, que é foragida da justiça e responde por outros crimes de roubo. Josimar também estava foragido e responde por um homicídio em Macapá. Os caras sabem que a vítima emprestava dinheiro, todos já sabem disso, os bandidos sabiam também. Então, imagina-se o quê? Que tinha uma boa quantidade de dinheiro em casa. A polícia descartou qualquer envolvimento da família da vítima no crime e confirmou que um quarto suspeito foi identificado, mas o nome dele não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. Os três suspeitos vão responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte.